Eu vi no canal do Brasil Portugal hoje que a Debi Receita, acho que é Debi Receita mesmo, Receita de Quiabo, tentou dar um strike no canal dele, um strike falso. O Ju, o vídeo, ela contradiz muita coisa que tinha algumas informações relacionadas a ela no vídeo, só que não tinha, né? Ela tentou dar um strike de Copyright Strike, né? Que é Copyright, são direitos autorais. E ela não conseguiu. Eu fiquei feliz com o que ela fez com a Ionha, sim, gostei pra caramba. Mas isso não dá o direito a ela de tentar fazer isso com qualquer pessoa que seja aqui no YouTube pra tentar derrubar ou até mesmo tirar o canal da pessoa, visualização e monetização. E falando em monetização, o YouTube vai remover diversos canais, tanto de resenha quanto qualquer outro canal que esteja usando conteúdo reutilizado, que mostre só a foto ou que mostre uma imagem preta e que não tenha nenhum tipo de, como eu diria, imagem educativa. O que quer dizer mais ou menos uma imagem educativa? Seria um vídeo editado, um vídeo onde não aparece nada, que só tem a imagem de algumas pessoas, de alguma pessoa ali e a voz por trás. O YouTube vai estar entendendo que isso é conteúdo reutilizado e vai retirar a monetização de diversos canais que estão fazendo isso. Então, se você aí, que é resenhista e faz esse tipo de formato, se eu fosse você, eu já mudaria. Por quê? A Inônia de Saia, ela perdeu a monetização não foi por causa dos vídeos que foram deletados da Debbie Receitas, foi por causa de alguns vídeos que tinha dela usando apenas a voz e aquela imagem que é horrorosa dela. Agora, voltando aqui na Debbie Receitas, isso que ela tentou fazer com o Brasil e Portugal foi de uma extrema canalice por parte dela pelo simples fato de ela estar usando a ferramenta de Copyright Strike para uso indevido. Ou seja, ela tentou mentir para o YouTube falando que ele fez uma coisa que ele não fez, como, por exemplo, usar a imagem dela que foi uma coisa que ele não fez. E se ela usar isso de novo, ela pode ser punida, assim como aquele cara lá que ele fez vídeo uma vez, como é que chama? Ah, esse moço aí da puta que o pariu lá, que até a Madhu faz vídeos, eu acho. Enfim, ela paga de crente, paga de santa, mas sabemos bem que ali no rabo dela mesmo tem o capeta. Desculpa a expressão, mas é isso que eu tenho para falar. Eu sou muito grato ao Brasil e Portugal e a gente é amigo se ele não for um dos meus melhores amigos da internet. E essa é a pura da verdade. Então, já que ela mexeu com um, ela vai mexer com todos. Eu não sei se todo mundo está com ele, mas eu estou. Então, Debi Receita, presta muita atenção, porque você tentar derrubar um canal, não se esqueça que a gente pode derrubar você também.